Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Tá engasguei, entendeu? Tinha muita ideia pra falar e aí todas elas ficaram presas na boca e nenhuma delas saiu primeiro. Bom, vamos com calma. Primeiro, o vídeo de ontem que eu postei... Ontem? Não, não, o vídeo de ontem que eu postei hoje. Senhoras e senhores, tem uma tela preta nos últimos, acho que, dois minutinhos ou três minutinhos. Aquela tela preta não é intencional não, tá? Teve gente achando que era luto de alguma coisa. Não é mensagem subliminar, não é nada. Não é eu fazendo nenhuma teatralidade. Geralmente eu faço uma besteirinha assim, mas dessa vez não é não. O que aconteceu, meu anjo? O YouTube ontem bugou num nível, assim, num nível que a NASA, nem a NASA conseguiu desbugar, entendeu? Foi um cosplay de bug do milênio, entendeu? Foi o segundo bug do milênio, foi ali no YouTube. E aí é o seguinte, cara, o processamento do vídeo demorou uma hora e quarenta minutos. Assim, só pra processar o vídeo. E quando acontece isso, não tem o que fazer. Eu não posso ficar tirando, subindo, eu tenho que simplesmente esperar subir. E às vezes acontece algum bug. Já aconteceu de ir sem o áudio, já aconteceu de, sei lá, uma parte do vídeo ficar muda, já aconteceu de desincronizar tudo o vídeo, todo o vídeo, entendeu? Tá, sei lá, a tela do jogo tá diferente da tela do que eu tô falando, entendeu? Acontece tudo. Já aconteceu de tudo. Tudo, 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 tudo. E aí mais uma vez aconteceu um bug. Então não é intencional. Teve muita gente mandando mensagem falando que essa tela preta aqui, aconteceu alguma coisa? A gente achou que era luto. Mandaram mensagem no Instagram, achou que alguém tinha morrido. Não, gente, tá tudo bem. Graças a Deus, ninguém da minha família morreu, entendeu? Ainda, um dia vai acontecer, né? Mas ainda não, graças a Deus. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada, foi só um bug. Uma segunda coisa que eu quero prestar um rápido esclarecimento é o seguinte. Ontem também tiraram, umas 20 pessoas me mandaram mensagem no Instagram. Foi muito engraçado porque foi várias mensagens assim, uma atrás da outra, de um monte de coisas diferentes do vídeo, várias da tela preta e algumas do meu rosto. Falando de alguns machucadinhos que estavam no meu rosto e tal. Tive gente me perguntando se eu briguei de porrada com alguém, por isso que eu não postei vídeo segunda-feira. Eu tô de quarentena, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém pra brincar de porrada, não. Pelo amor de Deus, velho. E aí não tá dando pra brincar de porrada com... Só se eu vou brincar de porrada com os meus sobrinhos. São as únicas pessoas que tem, entendeu? Na minha casa tem minha mãe, meu pai e meus dois sobrinhos. E aí? Vou brincar de porrada com quem ali? Pelo amor de... Eu nem saí de casa. Oxe, a única coisa que eu posso dar soco é no ar. E mesmo assim ainda erro. Olha, hernia de disco, resfriado, ansiedade, falta de exercício físico, saudade do povo. Olha, coronavírus. Dá seu jeito. No final eu quero ser ressarcido, que não vai estar dando certo, não. Pelo amor de Deus. É muito dano moral e físico pra restabelecer a dignidade do ser humano. Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Esclarecimentos feitos, entendeu? E como vocês podem ver, eu estou no dragão furioso por todos os motivos. Primeiro porque é o dia que eu separei pra ir no mercado, né? Comprar camisinha e pão. E também ao mesmo tempo, formar umas Pokébolas, porque amanhã é dia da comunidade do Stoablu. Que é o dia da comunidade que eu sei, amigos, eu sei, tá? Você não precisa me falar não, que eu sei que você não quer fazer, mas você vai fazer sim, tá? Não me engana não. Você não me engana não, que eu sei que você fala, ai, eu vou ficar assistindo Netflix. Aí você acorda 3 da tarde, pega 4 Shining e vai dormir. Mas você fez o dia da comunidade mesmo assim. Me engana não. Ou seja, vai ser muita girada de Pokébola. E eu também vou sair pra pegar uns Pokémon Fada, né? Porque vai que... Tem quest da Pônita de Galar, não tem? Eu estou muito louco das ideias. É porque, assim, tem dia que, assim, ultimamente... Ultimamente não, né? Uma vez na semana, umas duas vezes na semana, eu faço o quê? Eu me desligo de Pokémon GO. Eu só ligo o jogo pra girar Poké Store, pegar o Pokémon do dia pra cumprir a missão do dia. Só. Só. Só pra garantir os selos. Aí eu me desligo, não vejo notícia, não vejo nada. Aí esse negócio de não ver notícia, você acaba deixando passar. Tá legal, porque eu tô enganando, né? Todo dia, porque quando eu procuro notícia, a notícia vem até mim pelo grupo do WhatsApp, né? Assim, não é eu que procuro a notícia que me procura. É até poético. Opa, que deu uma oportunidade que aí a gente gosta, né? Um outro motivo também de eu sair na rua é pra tentar achar uma Pônita de Galar Shine, né? Que eu queria muito ter uma rapidez de Galar Shine, né? Deu um negócio meio alcaçuz, parece uma alcaçuz, né? Uma bala fina, o Shine dela. Aquelas balas fina de coloração diferenciada. Que tem várias coisas. Enfim, eu queria muito tentar, né? Então vamos ver se a gente consegue ir saindo na rua dessa vez, né? Beleza, derrubamos o Pocotó. My little pony, my little... Eu tô... Tá desafinado hoje. Eu tô com essa música na cabeça desde quando a Pônita entrou pras rides. É, eu sou diferenciado. Eu penso em música quando eu penso em Pokémon, entendeu? Eu que deveria ter ganhado um clipe. Não a Katy Perry, tá vendo? Um Pikachu. Eu ia sair andando com o Pikachu cantando Racionais. Ia ser lindo, entendeu? E aqui estou mais um dia. É, sobre o olhar sanguinário do Vigia. Aí aparece a oficial Jane olhando assim, ó. É, mano. A equipe Rocket é soda, velho. É soda, velho. Pônita ficou, o Shine não é. Mé. Vamos continuar, né? Fazer o quê? A jornada dos nossos heróis não para. Olha aí o narrador de anime do Pokémon. Menino, eu tenho um futuro nessa profissão. Eu sinto. Narrador de anime Pokémon. Opa, senhoras e senhores. Que achamos Gumizada aqui, humilde. Gumi. Entendeu? Ai, pior que agora o Gumi eu só achei um em casa, entendeu? Nem no incenso ele veio. Entendeu? Eu só estou achando quando eu saio de casa. Aí complica, né? Que eu só saio uma vez por semana e olhe lá. E eu falei que ia no mercado, mas nem que se insivou, né? Porque eu estou começando a ficar doido e estou começando a ficar com preguiça de ir lá. Não vou mentir para você. Entendeu? Beleza, o Gumi ficou. Espero que seja do Invebon. Se não for um Invebon original, pode ser para o PVP. Também não é bom para nenhum dos dois. Obrigado, Gumi. Agradecido pelos Keynes, Big Beijo. Não posso nem reclamar que ele veio. Ó, louco, maluco. Olha isso aqui, cara. Primeiro que está anoitecendo, né? Eu vou ter que correr agora, né? Eu vou... Capturar essa Megane, cara, que eu achei. Selvagem. De maneira selvagem. No meio da rua é muito raro você achar Megane. Muito obrigado, Ivete. Para ela estar com o seu trio elétrico. Tamo junto. Big Beijo. Saudades. Beleza? Está aqui a Gretchen em bola. Deixa eu ver se ela fica. Está com pouco CP, eu acho que ela fica. Cara, é a primeira vez que eu vejo uma Megane em selvagem. Nunca tinha visto. Selvagem, nunca tinha visto. Vamos agora com um abacaxizinho, uma outra bola. Vamos ver se fica. Arremessar com a mão só claramente não está dando certo. Nossa senhora, eu estou me sentindo com o mandante Hamilton no meio do trânsito, velho, de São Paulo. É sexta-feira. A rua está lotada. O trânsito está pegado. Se você souber um atalho, entendeu? Vá pelo atalho. Se você tiver um helicóptero, vá de helicóptero. E usa a máscara. Obrigado, Datena. Esse aqui é eu sendo jornalista, entendeu? Informação precisa, coesa e muito detalhada. Bom, Meganeon é horrível, mas é selvagem. Nunca tinha pego uma Meganeon selvagem. Gostei. God. E, senhoras e senhores, olha, isso, eu, assim, eu vou testar com vocês, né? Mas, pelo que está no Reddit, é uma coisa que funciona, está funcionando todo mundo. O povo foi a loucura, entendeu? Assim, loucura é porque o visual, é um efeito visual, mas é engraçado. É bem legal, é divertido, na verdade. Eu acho que vocês vão gostar de saber disso. É, isso é quem tiver condição de poder fazer, né? Eu vou explicar, calma. Meu Deus do céu, Wesley, que confuso. Olha só, amigos, é o seguinte, tem um truque que apareceu no Reddit hoje de manhã. E aí, assim, eu já tinha visto de manhã cedo, eu não tinha acreditado muito que eu achei que era uma coisa meio que acontecia com uma pessoa só. Mas aí, assim, eu recebi uma trolha de mensagens, uma trolha de mensagens no Instagram durante o dia. E aí, eu falei, ah, mano, eu já vou sair na rua para poder fazer a gameplay, eu vou aproveitar para testar. Então, é isso que eu vou fazer agora. Tem um truque com o Dito Shine, que você pode ver Shines que não estão disponíveis no jogo, batalhar com eles. É o seguinte, o Dito Shine, ele se transforma no Shine daquele Pokémon que ele está batalhando. É um truquezinho bem simples de fazer, e eu vou fazer agora, eu sei que dá para fazer em raid, mas eu vou tentar testar também em batalha de ginásio para ver se dá certo para fazer também. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. É basicamente o seguinte, eu achei aqui perto essa raid de Asper. Não é um Pokémon que eu quero fazer, entendeu? Mas a gente pode ter, talvez, ter acesso ao Shine. Então, beleza, a gente coloca o Dito, troca ele, entendeu? Ele já transformou no Asper, a gente vai e troca ele para o segundo Pokémon. Aí, deixa um pouco e tal, espera passar um pouquinho. Vamos esperar passar um pouquinho, né? Para ver se dá certo mesmo. Aí, volta para o Dito, que estava no primeiro. Aí, quando ele volta... Dá certo mesmo, cara! Quando ele volta, ele volta a versão Shine do Pokémon que ele está batalhando contra. Mano, ah, não! Ah, velho! Ah, o Asper morreu aqui. Dá certo, cara! Ai, que demais! Eu estou gritando na rua. Ai, que delícia! Gin, que invasão! Nossa, sério mesmo, que coisa legal, cara! Até derrubei o Asper aqui, humilde. Humilde. Não era o Pokémon que eu estava correndo atrás, mas, pô... É um Shadow, sei lá, que não está disponível no jogo, você... Né? Não está disponível para você no jogo. Você tem acesso a ele na batalha ali, é legal? Ah, mano... Ah, eu vou tentar achar o MyShine. Vou tentar achar o Ginásio para ver se dá certo. Beleza, veio o Asper aqui. Se eu não me engano, esse CP é bom para ele, de algum jeito. Eu não tenho certeza, não. Mas arremessando com a mão só está difícil, né? Mas, cara, que legal isso aqui! Nossa! Nossa! Eu vou muito testar aí um Ginásio. Eu vou até um Ginásio para ver se dá certo também. Cara, tomara que dê certo com Batalha de Ginásio também, que não dê certo só com Raid. Porque aí vai ser a festa, mano. Eu vou querer fazer isso todo dia. Eu achei muito divertido. Caramba, cara! Eu não sei se era um truque... Um truquezinho que já estava no jogo há muito tempo, que o pessoal só descobriu agora, mas eu gostei, cara. Olha só, eu vim para esse Ginásio aqui perto e eu derrubei o... Eu derrubei o... Um Pokémon que estava aqui na frente, se eu não me engano. Era um, sei lá, um Omossuara, alguma coisa assim. Era um Pokémon que já está disponível no jogo Shiny, mas eu quero tentar, entendeu? Aí eu cheguei no Heracross e desceu o Heracross. Vamos ver se vai dar certo aqui. A gente coloca o Ditto e aí... Que isso, cara! Meu Ditto veio com defeito, errou a transformação. Que isso, cara! Ele me tacou uma Gardevoir aleatória. Ué! Voltou para a Gardevoir... Ah, vou me render. Não, o... Heracross está com pouca vida. Você dá um Charme aqui em cima, a Gardevoir dá um tapa de Charme em cima, a Heracross não vai resistir. Ele vai derreter. Não posso deixar uma Heracross derreter. Eu quero muito fazer isso aqui, entendeu? Quero colocar também meio Heracross rosa, bonito, entendeu? Eu gosto muito do Heracross, eu queria muito um Heracross rosa, um regional bonito. Colocar aqui, ó. Estou batalhando com um regional Shiny. Ah! Valorizando tudo! Só não está valorizando essa iluminação que está escuro para cá. Glória, glória, aleluia! Ah, cara! Vamos ver se vai dar certo agora com o Heracross. Beleza, coloquei o Dito. Ele vai se transformar? Beleza, transformou no Heracross, aí eu troco para o Togkiss. Eu não vou dar nenhum tapa com o Togkiss, porque o Togkiss é muito forte contra o Heracross, ainda mais nessa vida que o Heracross está, entendeu? Então eu vou deixar de boas. Beleza, vai tomar uns danos aqui. Um mute, nada demais. Aí eu vou voltar para o Dito. Quando eu volto para o Dito... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, mano! Que da hora isso aqui, cara! Mano, isso aqui é muito bom! Ah, não. Na moral, isso aqui é muito divertido. Olha isso, cara! É um Shiny do Pokémon que não existe ainda, mano! Que não existe no jogo, né? No Pokémon GO ainda. Ah, não vai matar o Heracross Shiny não, capeta! Que isso, cara! Matou o Heracross Shiny. Ah, nossa senhora! Agora quebrou o jogo para mim. Eu vou me divertir muito com isso aqui, velho. Agora quebrou. Agora deu outro significado para mim esse jogo, cara. Deu outro significado, cara. Ficou muito legal, mano. Isso aqui é muito legal, cara. Espera aí, vamos tentar. É o que era o nosso aqui. Tinha muito tentado uma hard-earners. Por incrível que pareça, todos os ginásios aqui perto de casa estão com o Pokémon do Dia da Comunidade. Pokémon que já tem Shiny disponível. Esse está com o Dragaldi aqui. Vamos ver se o Dragaldi vai brilhar também. Ah, mano. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é o... Nossa, isso aqui é a coisa mais legal que tem no jogo agora. Para mim. Beleza. Transformou do Dragaldi. É que ele está super eficaz, cara. Ele vai morrer antes de eu fazer o truque. Antes de eu fazer o negócio. Beleza. Aí eu voltei para o Garads. Vou deixar ele dar uns tapas no Garads. Um destapinha, entendeu? Aí eu vou voltar para o dito Shiny normal. Ai, olha que coisa legal, mano. Isso é muito legal. Ele vira o Shiny que ainda não tem no jogo, cara. Que não dá para capturar no jogo. É um jeito de você ver o Shiny, entendeu? O Shiny que está na raid, que às vezes não tem o Pokémon lendário disponível Shiny. Você pode brincar e acabar vendo como que ele é o design dele batalhando dentro do jogo. Ah, mano. Mas por incrível que pareça, acho que esse é o último ginásio que eu consigo fazer. porque todos estão com um Pokémon tipo Blissey, estão com Dragonite, estão com, sei lá, Agumon, Angemon, sabe? Tudo que está disponível no jogo já atualmente. Aí não tem muita graça a fazer, entendeu? A graça é você ver o Pokémon que ainda não está disponível no jogo ainda, entendeu? Tipo esse Heracross Rosa aqui, quase tive um ataque, entendeu? Um ataque de pelanca aqui, entendeu? Nape Branquelas. Olha, mas é bom alertar, entendeu? Esse truquezinho funciona, mas só funciona com o dito Shiny. Então, assim, faz aí, faz aí você, cara. Depois me marca nas redes sociais para me saber se deu certo. Me marca lá no Instagram ou se não no Twitter para me saber se com você deu certo, se você se divertiu também como eu, porque eu entrei em estado de euforia aqui, gostei. É o seguinte, meus amigos, eu vou encerrando o vídeo por aqui com esse truquezinho. Na realidade, eu vou dar mais umas voltas de carro para farmar um pouco mais de Pokébola, entendeu? Infelizmente, eu não vou nem no mercado. Mas vou farmar um pouco mais de Pokébola e a gente se vê amanhã no Dia da Comunidade. Amanhã eu devo fazer uma live começando no YouTube, às 11 da manhã. E depois, lá para o segundo bloco, na parte da tarde, eu vou para a plataforma roxa, também conhecida como Thuy. Então, se você não tiver nada para fazer, farma comigo, meu anjo. Não vai passar esse dia sozinho, não. Entendeu? Na sua casa aí, jogado. Relaxou. Entendeu? Passa comigo que é sucesso. A gente vai passar dando risada juntos. Entendeu? Farmando um Swablu, que é um Pokémon que ninguém quer. Queria Shiny, mas agora vai ter. Entendeu? E ainda, quem sabe, a gente não faz uma raid Mega Altária também juntos. O Mewt. Vamos fazer juntos, amigos. É nóis. Isso se você não for flash de GPS, já estiver fazendo nesse exato momento. Se você já estiver nessa situação, boa sorte para você. Interrompemos a programação, porque antes de eu ir embora, menino, olha isso aqui. Olha só isso aqui. E eu falei, ah, o Esper pode ser de ver bom. E não é que é. Que isso, cara? 100%. Eita! Pronto, agora sim. Agora podemos ir embora. Muito obrigado. Os quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem para vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição, principalmente o Twitter e o Instagram, onde eu mais interajo com vocês. E também tem a Twitch, que é www.diretacozinha.live, que é só você digitar esse endereço no seu navegador, que você vai achar meu perfil lá. Ou você pode digitar direto da cozinha, direto no Search, lá da Twitch, no Buscar, lá da Twitch, que você vai me achar, tá bom? Um big beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã. Tchau!